Olá meus amores, tudo bem com vocês? Vamos hoje para mais um vídeo no canal. Temos aí um aro 20, como sempre, né gente? É um dos bolos mais pedidos aqui. A gente vai fazer agora um bolinho no tema a Bela e a Fera, tá bom? Então a gente aplicou o nosso chantilly no bolo, agora estamos fazendo a nossa parte do alisamento para poder ficar um trabalho bem bonito. Com o auxílio da minha espátula raspadora ou alisadora, a gente vai fazendo esses acabamentos aí em toda a lateral do nosso bolo e na parte de cima da quina. Agora eu vou procurar uma espátula para eu poder finalizar o acabamento da quina. Tá bom? E a gente agora vai procurar outra espátula para poder fazer a textura do nosso bolo com toda a lateral dele, para que a gente possa fazer o nosso trabalho de bico. Pessoal, nós vamos fazer o trabalho de bico nesse bolo com o bico número 21, tá bom? Vai ficar um trabalho lindo, então a base dele mais forte é amarela e a barrinha de baixo a gente vai fazer de vermelho, vai ficar espetacular. Pessoal, se vocês ainda não é inscrito no canal, não esqueçam de deixar o like, de se inscrever para que cada dia a gente possa vir, estar trazendo mais trabalhos para vocês, certo? Com o bico 21 da Wildo, a gente foi fazendo em toda a lateral do nosso bolo esse trabalho em rosetinhas bem pequenas. Esse bico 21 é um bico muito versátil, muito utilizado, tanto quanto o bico 1M que é um dos mais usados aí, mas esse bico 1M veio para revolucionar porque ele tem uma economia muito grande de chantilly, que economiza muito. Pessoal, estou imensamente feliz com o seu movimento do canal, com o seu outro vídeo da página, estou muito, muito, muito feliz. Gostaria de dizer para vocês que Deus não contribuiu de tudo e que a gente está crescendo aos poucos, certo? Aí nós temos no nosso bolinho, eu misturei álcool de cereais ou vodka com o pó ouro ilusão. Apliquei algumas ali com a mão mesmo, eu apliquei alguns brilhos, um pisca para dar um charme a mais no nosso bolo. Agora eu vou colocar o tope. E aos pouquinhos o nosso bolinho está ficando lindo, lindo, lindo. Pessoal, muito obrigada a todos que compartilharam, obrigado pelo like e até o próximo vídeo. Um beijo, fiquem com Deus! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí